Falar agora de Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião. É isso mesmo. Ele foi um importante compositor e cantor popular brasileiro. Foi uma das mais completas e importantes figuras da música popular brasileira. E quem visitou a Expo S 2015, pôde conferir de perto vários objetos que fizeram parte da vida do Rei do Baião. Vamos acompanhar. Você que conhece a agricultura familiar, que sempre visita a Expo S, a gente veio conhecer uma exposição itinerante de Luiz Gonzaga. Vamos conhecer mais, claro, sobre esse caboclo do sertão, que tanto representa os cearenses, fortalexenses, o caboclo da peste. Confira comigo agora no programa Conexão. E eu estou muito feliz por ser aqui a terra onde o Sr. Luiz teve o prazer de servir o exército, que foi uma casa assim que abriu as portas do mundo para ele. ensinou a ele ler e escrever. E Fortaleza é uma cidade que a gente tem o maior carinho por ela. O Sr. Luiz foi um menino que saiu dos matos. Os matos nunca saíram de dentro dele. Mas que Fortaleza foi a maior cidade que ele conheceu na adolescência. Essa lembrança a gente faz questão de fazê-la. E hoje essa exposição viaja pelo país. Doze anos de trabalho que eu tive com ele. Produzi 53 shows de Luiz Gonzaga. E eu tento mostrar nesse acervo essa parte, essa intimidade que eu tive durante doze anos. Eu tenho uma revista, não deu para colocar aqui no acervo, que tem assim, Luiz Gonzaga em Londres. Sr. Luiz nunca foi a Londres. Mas as universidades de Londres estudam a obra de Luiz Gonzaga. Isso é importante. Sr. Luiz só saiu do Brasil para Paris. Ele foi duas vezes a Paris. Foi em 82 e 86. Unicamente, fora do país. Mas a obra dele está em quase todo o mundo. Eu estava mostrando aqui à moça que está trabalhando comigo aqui, algumas versões de Asa Branca, que são 262 hoje, versão de Asa Branca. Ela é cantada em inglês, ela é cantada em diversas línguas, como, por exemplo, na Coreia. Os coreanos vivem brigando entre si, mas tem sensibilidade. Você vê um grupo que você está ouvindo, está no BG, é na Coreia. Então, para você ter ideia, eu estava mostrando, não tem como a gente escolher, porque ele mesmo não escolhia. Uma repórter perguntou a ele, Sr. Luiz, defina uma música do seu repertório, que o senhor gosta mais. Então, nós aprendemos a dizer o que ele disse. São três. Asa Branca, Triste Partida e Respeita Januário. É o que representa todas as 600 e quase 700 músicas que ele gravou, fora os duetos. E essas imagens que estão sendo expostas aqui, são momentos de Luiz Gonzaga, algum evento, como é? Olha, aqui pertinho, aqui da gente, faz questão de mostrar, aqui foi no Teatro Bobinot, em Paris. Em 1982, ele fez um show em Paris, promovido por Nazaré Pereira, que é uma cantora paraense, que mora lá há muitos anos, e convidou o Sr. Luiz para ir lá. Então, aqui, artes plásticas, e alguns artistas que fizeram doação. Fotografias, a gente faz uma busca. Aqui, pela coletânea que você vai fazer, temos aqui fotografias, que eu estou mostrando pela primeira vez, aqui em Fortaleza, do Papa, na vinda do Papa, em 9 de junho de 1980. O padre Gotardo Tomás de Lemos, naquela época, já morava em Fortaleza, que ele é de Quixadá, e o o arcibispo de Fortaleza, o Dom Aloysio Loxarte, pediu a ele, disse, padre, faça uma música para a gente receber o Santo Padre. E o padre Gotardo disse, eu só faço se for para Luiz Gonzaga cantar, e disse, ah, tudo bem. E, dentro desse contexto, hoje, eu estava pensando, imaginando, podemos pensar em uma coincidência, ou não, ou coisas espirituais, talvez, que aconteceram. Naquela época, a gravadora S.A. fez com que o senhor Luiz gravasse a música do padre Gotardo, que faleceu há mais ou menos uns três meses passados, que o nome dela é Obrigado, João Paulo. E a gravadora fez, de um lado, colocou num compacto simples, de um lado, Obrigado, João Paulo, homenagem ao Papa João Paulo. do outro lado, colocou louvação a João XXIII, outro Papa, que já tinha passado. O Vaticano, agora, o Papa Francisco, tenho muito respeito por ele, beatificou e canonizou a dupla. Os dois Papas, que, citados por Luiz Gonzaga no seu disco, ambos foram beatificados e foram canonizados juntos. Então, nós, Gonzagianos, família Gonzagiana, que é muito grande, e eu, onde ando, eu sempre estou fundando, criando a colônia Gonzagiana. E, na vinda do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, eu estava lá, com essa exposição, em Copacabana, no Teatro Net Rio, justamente no período do Papa, e o pessoal da nossa colônia fez uma camiseta e colocou Colônia Gonzagiana do Brasil saúda o Papa Francisco. Então, isso eu acho maravilhoso, me sinto feliz e emocionado, porque, se você veio aqui, que você teve um interesse, e tem muita gente que vai lhe ver, e vai ouvir o que a gente está conversando, que torna-se de estudo, que o meu objetivo, não é aparecer, na tela, é fazer com que, alguém escute, falar, numa obra, tão grande, e tão feliz, como foi a de Luiz Gonzaga. Pessoas me perguntaram, ou disseram, fale sobre Luiz Gonzaga. Eu disse, quantos dias eu tenho? A moça disse, 30 segundos. Eu disse, minha filha, tem 30 anos que eu falo sobre Luiz Gonzaga, nunca consegui falar nem a metade. Você quer que eu fale em 30 segundos? Ela disse, televisão é assim mesmo. Aí, eu fiz em verso. Vamos compartilhar esse verso, então, né? Então, vamos encerrar nossa reportagem com esse verso. Luiz Gonzaga foi menino, foi mestre, foi professor. Se tivesse estudado, teria sido doutor. Como não foi a escola, só pôde ser tocador. Quando oiei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanho... que oi que é saudável.